Salve rapaziada, de boa pra quem me conhece, sou o Renan da Flux, estamos aqui pra mais um jogo aqui, hoje é jogo sobre 18, o cara tá aqui, e antes de começar o jogo aí, quem quiser adquirir minha camisa, me chama aqui no whatsapp ou passa direto no meu site, beleza, o site é www.renaflux.com.br, só chamar, e agora vai ser jogo sobre 18, ó, Toggi Marcondi, Toggi Marcondi, Guinei, Renan, Biel, Carlos e Paulinho, valeu pra mim, opa, opa. Tranquilo, valeu pra mim, o senhor, valeu pra mim, valeu pra mim, valeu pra mim? Tranquilo, valeu pra mim? Boa, deixa eu, nao, aora, aora, aora. Adem. Adem, estame, estame, estame. Doutem, estame, estame. Tchau! Escorrer gol, escorrer gol. Escorrer gol, escorrer gol. Escorrer gol, escorrer gol. 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 Escorrer gol.